Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demófris Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 2x² mais 3x menos 5 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como resolver uma equação polinomial do segundo grau como essa daí, professor? A gente pode proceder da seguinte maneira. Vamos identificar o A, o B e o C. Como é que é isso, professor? Olha, é muito fácil. O A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, o A vale 2. Agora, o B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale 3. E o C, professor? O C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 5. Ótimo, professor! Até aí eu entendi tudo. Qual é o próximo passo? Nosso próximo passo será calcular o valor do delta. O delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Observe! Para esta equação, ficaremos com o seguinte. Temos aqui B². Olha, o B vale 3. Então, eu vou escrever aqui 3². Beleza, professor? Até aí é fácil. Pois, muito bem. Esse menos 4 é da fórmula do delta. Eu vou repetir aqui. Eu vou multiplicar pelo valor do A, que no caso vale 2. E vou multiplicar também pelo valor do C, que no caso vale menos 5. Como ele é negativo, vou ter o cuidado de colocar aqui entre parênteses, ok? Vamos, então, calcular o valor dessa expressão aqui do lado direito para determinar o valor do delta. A gente vai começar por essa potência aqui. 3² é 3 vezes 3, que dá 9. Agora, menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Eu vou escrever bem aqui. Não podemos esquecer que ainda devemos multiplicar por menos 5. Para continuar, você pode até sentir vontade de calcular 9 menos 8, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, 9 você vai apenas repetir, professor. Exatamente. Quanto que é menos 8 vezes menos 5? Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 8 vezes 5, professor, eu sei a tabuada, é igual a 40. Pois, muito bem. Dessa maneira, podemos concluir que, neste caso, o delta vale quanto? 40 mais 9, 49. Agora que a gente já conhece o valor do delta, podemos seguir em frente, dando o próximo passo. O próximo passo é usar essa fórmula aqui. Para calcular o valor de x, você vai escrever o oposto do b. Uma vez, você vai fazer a conta com mais. Outra vez, vai fazer a conta com menos. A raiz quadrada do delta, você vai escrever aqui. E embaixo, no denominador, você vai ter o dobro do valor do a. Veja como é que vai ficar. Neste caso aqui, o b vale 3, ok? Como aqui a gente tem o oposto do b, eu vou escrever aqui menos 3. Uma vez, eu vou fazer a conta com mais. Outra vez, eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. Só que o delta é 49, né, cara? A raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu escrevo 7 bem aqui. Agora, no denominador, eu vou escrever o dobro do valor do a. Como o a vale 2, olha, o dobro de 2 é 4. Então, eu vou escrever 4 bem aqui. Essa parte acabou. Agora, nós vamos calcular as possíveis soluções. Observe. Para calcular uma solução, eu vou fazer a continha com mais. Para calcular a outra solução, eu vou fazer a continha com menos. E como é que vai ficar, professor? Da seguinte maneira. Menos 3, vamos fazer agora com mais, tá? Menos 3 mais 7. Quanto que dá? Dá 4 positivo. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Uma das soluções é o número 1. E a outra solução, professor? Agora, a gente vai fazer a continha com menos para ver. Menos 3 menos 7. Quanto que dá? Professor, menos 3 menos 7 vai dar menos 10, professor. Então, a outra solução será menos 10 sobre 4. Porque a gente não pode esquecer desse 4 do denominador aqui. Então, menos 10 quartos. Agora, a gente pode escrever o conjunto solução. Aqui no conjunto solução, a gente vai colocar essas duas raízes, ok? Essa raiz aqui, essa solução, menos 10 quartos, a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente pode escrever o menos aqui na frente, tá? E temos ainda 10 quartos. Simplificando por 2, o 10 vira 5 e o 4 vira 2. Peraí, professor. Você está me dizendo que menos 10 quartos é a mesma coisa que menos 5 meios? Exatamente. Basta simplificar por 2 e colocar o menos aqui na frente da fração. Ok, professor. Entendi. E a outra solução, professor? A outra solução é o número 1. Então, professor, quer dizer que essa equação do segundo grau tem duas soluções. Uma delas é menos 5 meios e a outra é o número 1. Exatamente. O que isso significa, professor? Significa o seguinte. Se você vier aqui nessa expressão que você observa do lado esquerdo da igualdade, só nessa partezinha aqui, e substituir o x pelo número 1 e fizer as contas, o resultado realmente será 0. Ou se você vier aqui nessa expressão do lado esquerdo da igualdade, aqui na equação original, e substituir o x por menos 5 meios, com parênteses, bem bonitinho, e fizer as contas, você vai ver que o resultado dá 0. Agora, se você vier aqui e substituir o x por qualquer outro número que não seja menos 5 meios, que não seja 1, você vai ver que a expressão numérica correspondente não vai ser igual a 0. É por isso que apenas esses dois números aqui são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Nossa, professor, que legal! Posso testar? Claro que pode! Você também pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo para mostrar que você entendeu tudo direitinho. Professor, eu entendi mesmo, estou pronto para praticar. Se você está se sentindo pronto para praticar, pronta para praticar, então resolva essa equação polinomial do segundo grau aqui. 4x² menos x menos 14 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho